Pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Pessoal, nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês uma entradinha aqui que eu estou de olho, né? Já pude analisar aqui, né? O aspecto aqui do preço do gráfico e o que ele pode fazer também. E estou esperando uma alta, pessoal. Estou esperando aqui ele vir, né? Pegar essas ineficiências aqui de cima, toda essa liquidez que está aqui, que a gente pode ver também. Então ele veio até aqui embaixo, nessa região aqui, com preço quase que descontado ali, certo? Aonde ele chegou nessa região aqui, onde a gente marcou esse order block e ele fez aqui um ponto de equilíbrio. Está vendo aqui, pessoal? Então eu marquei uma fibra aqui nesse ponto aqui, aonde, pessoal? Nessa parte aqui, dos 50% dessa projeção até aqui, temos aqui os 50%. Então eu acredito que ele pode vir mitigar essa região pra depois ele subir nesses alvos aqui. Isso aqui é analisando no tempo gráfico de 15 minutos. Eu já olhei também no tempo gráfico de 4 horas do diário também e tudo está indicando isso nesse atual momento. E eu já passei essa dica também lá no grupo, lá pra rapaziada, porque o Felipe estava com uma dúvida lá, né? Vendo alta também, chegando uma possível alta para esse ativo aqui, que é o LPT, né? No PAUSDT. Beleza? Então eu vou montar aqui a minha ordem aqui, certo? Eu opero pela corretora aqui, BydeFi. Eu já fiz vídeo completo dela aqui. Pra você que não conhece, essa corretora, né? Ela é uma corretora nova, saiu na Forbes também, certo? Como um dos melhores aplicativos aí, 10 tops melhores aplicativos aí em negociação de derivativos. Então eu estou usando ela. Caso você queira operar por ela também, vou deixar o link na descrição. Porque com ela, você ao se cadastrar e fazer o seu KYC ali, que é a entrega dos documentos, você ganha bônus aqui para operar. Você pode ganhar até 2.888 dólares, cumprindo todas as tarefas e todos os pré-requisitos, tá bom, pessoal? Então eu vou entrar aqui, ó, em derivativos, ó. Então eu venho aqui na parte de USDT-M, que é onde eu opero no PAUSDT. Então vamos aguardar aqui. Então vindo aqui em derivativo, pessoal, eu venho aqui nessa parte aqui, ó, aonde eu procuro a moeda que eu quero entrar, beleza? Então eu vou apertar aqui LPT, vou escolher aqui LPT. Já vou favoritar aqui, beleza? Favoritei e vou clicar aqui no ativo. Essa parte aqui é bem simples, pessoal. Vou colocar aqui isolado 10X. Aqui eu coloco aqui em limite, certo? Limite aqui, porque é aonde que eu quero entrar, tá bom, pessoal? Então voltando aqui no gráfico, quando bater aqui nessa região dos 50%, que dá mais ou menos 7.093. Então eu vou colocar aqui 7.093. Então eu vou entrar aqui, quando bater esse valor aqui, esse preço aqui, ele vai entrar automaticamente. A quantidade de USDT eu vou colocar 50 doleta e vou entrar aqui na posição comprada, tá bom? Aqui nessa parte aqui eu vou ajeitar aqui o Take Profit e o Stop Loss. Então vamos dar uma olhada no gráfico. Claro que lá no grupo os sinais são mandados de outra forma, pessoal. Tudo bonitinho ali, Stop Loss, certo? O Take Profit, todos os alvos ali bonitinho. Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui, vamos apertar aqui, aqui mais ou menos. Eu vou entrar aqui, vou projetar aqui o meu Take Profit aqui em cima e o Stop Loss aqui eu vou colocar aqui abaixo dessa região aqui. O preço pode mitigar aqui. Eu acredito que ele possa vir até os 50%, mas ele pode descer um pouco mais. Beleza? Então vamos apertar lá. Então vamos voltar lá. Beleza? Então dá mais ou menos o quê? Então vamos ver aqui. Eu pretendo sair dessa operação quando bater 7,451. Então eu vou colocar aqui obter lucro 7,400. Deixa eu ver aqui. 7,451. Então eu vou colocar aqui 7,451. Beleza? E o Stop Loss aqui eu vou configurar aqui. Deixa eu ver aqui. Está mais ou menos aqui no 6,881. Então vamos ver aqui. 6,881. Não é isso? Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. 8,881. Beleza? O preço já está quase batendo aqui no nosso preço aqui. E quando bater vai entrar automaticamente. Beleza? Então vamos voltar lá e vou apertar aqui em Long. Então pessoal, já que pelo computador está agarrando, eu vou mostrar para vocês pelo celular. Tá bom? Aqui no meu computador eu esqueci de reiniciar. Tem algumas coisas para fazer também. Beleza? Eu vou mostrar para vocês pelo celular. Vem comigo. Então eu estou na telinha aqui pessoal do celular na corretora ByteFi que eu opero. Porque as taxas aqui, as transações são muito mais baratas. Beleza? Já configurei ali o token ali. O PAU SDT isolado 10x configuração Long. O preço de entrada. Certo? Deixa eu ver aqui no gráfico. Cadê? Quando bater aqui. 7.093 7.093 7.093 Então pessoal, quando bater esse valor aqui no livro de ordem, esse valor aqui do preço, minha operação aqui vai abrir automaticamente. Logo aqui embaixo eu vou colocar aqui a quantidade em USDT que eu quero entrar. 50 dólares Beleza? Vou configurar aqui o Take Profit e o Stop Loss Beleza? Então eu vou colocar aqui o Take Profit. Eu vou colocar aqui o alvo de 7.451 7.451 Stop Loss está na faixa de 6.884 Beleza? E vou apertar aqui para comprar. Beleza? Feito isso, a minha encomenda vai estar aqui. Então o preço batendo esse valor ali. Certo? De 7.093. Certo? A minha operação aqui vai abrir automaticamente. Beleza pessoal? Então bem simples de operar aqui na ByteFi. Certo? A gente tem o grupo de sinais lá também. De análise. A gente passa muitos conhecimentos lá. E se você quiser fazer parte também. Vou deixar o link aí também na descrição. Tá bom? Do grupo. O preço já está quase indo lá. Vamos ver se vai chegar aqui. Chegando aqui vai abrir automaticamente. Certo? E minha ordem vai ficar ativa aqui embaixo. Beleza? E depois eu mostro para vocês o que deu dessa operação também. Que isso também é importante. Então a gente tem um grupo gratuito lá. Onde a gente vai colocando o resultado. E tem o nosso grupo VIP. Se vocês desejam participar. É só falar aí. Deixa aí nos comentários aí. Beleza? E vamos para cima. Uma outra coisa também que eu quero falar. Essa corretora aqui. A ByteFi. Também é uma corretora que tem uma taxa baratíssima. Tá bom pessoal? É só a taxa mais barata aí do mercado. E você fazendo cadastro nela. Você ganha caixa misteriosa. Você ganha o SDT ali para operar. Fazendo algumas tarefas gratuitamente. E se você depositar também 100 dólares aqui para operar. Você fica com uma banca de 200 dólares. E isso só vai funcionar através do meu link. Tá bom pessoal? Então é só entrar em contato com a central. E reivindicar esses 100 dólares. Você vai ficar com uma banca de 100 dólares aí para operar. Beleza pessoal? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. No próximo vídeo eu vou trazer moedas aqui. Para acumular a esse Bull Run. Beleza? Então é para ficar de olho nas moedas que vão ser passadas aqui também. Então se vocês gostaram desse vídeo. Já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E até um próximo vídeo. Valeu! E até um próximo vídeo.